E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô com a Latifa, com a Pandora, com a Lara e com a Glorinha. E eu vim falar um pouquinho como fazer a mudança de ração. Por exemplo, às vezes você pega o filhotinho e ele tá comendo uma marca de ração. E você quer trocar por uma outra marca, de repente uma ração melhor, de uma ração prêmio para uma ração super prêmio. Ou de repente seu filhote já tá entrando na fase de adulto. Então você vai trocar a ração de filhote pela ração de adulto. Ou seu cachorro é adulto, mas tá um pouco gordinho. Então você vai trocar a ração de adulto por uma ração light. Ou de repente já tá entrando na fase de idoso. Então vai trocar a ração de adulto por uma ração sênior. Como efetuar essa troca de maneira correta? Porque muitas pessoas por não saberem mesmo. Simplesmente acabou uma ração, já vai lá, compra uma outra marca de totalmente diferente e começa a dar pro cachorro. E isso pode causar vómito, diarreia. Às vezes a pessoa acaba pensando ai, essa outra ração que eu dei não presta. Por isso que aconteceu isso. E não é verdade. Mesmo você dando uma ração excelente, pode acontecer isso sim. Porque a mudança tem que ser gradual. Você tem que trocar a ração aos poucos. Não pode trocar de uma vez. Então como fazer essa mudança? No primeiro dia que você vai começar a trocar a ração, você vai colocar 75% da ração que ele já come em 25% da ração que ele vai começar a comer. Então no primeiro e segundo dia vai ser dessa forma. No terceiro e no quarto dia, você já pode misturar meio a meio. Meio da ração que ele tá comendo já e meio dessa ração nova que você tá começando oferecer pra ele. No quinto e no sexto dia, você vai colocar apenas 25% dessa ração que você tava oferecendo pra ele e já vai colocar 75% dessa ração nova que você tá começando a oferecer pra ele. E a partir do sétimo dia, você já vai começar a colocar totalmente a ração nova. Você não precisa misturar mais. Aí você já pode ficar despreocupado. Essa é a forma correta de mudar aos pouquinhos pra não causar nenhum prejuízo ao organismo do cachorro. Não dar nenhum problema, não causar vômito, nem diarreia. Se o cachorro continuar saudável na mudança de ração. Porque muitas pessoas realmente tem esse problema. Aí acaba tendo que levar pro veterinário. Se o cachorro fica ruimzinho mesmo, passando muito mal. Você tem que ficar até internado por uma simples mudança de ração. E às vezes até pro bem do cachorro. Às vezes o cachorro tá comendo uma ração mais de má qualidade, que não é completa. E a pessoa quer mudar pra uma ração premium, super premium, uma ração mais completa. E por mudar, de repente, acaba prejudicando em vez de ajudar. Então esse vídeo eu fiz mais pra tirar essa dúvida mesmo. Como efetuar a troca da ração. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de deixar seu curtir e compartilhar com os amigos. Hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau!